Uma casa foi invadida no bairro Cariru, em Patinga, por um homem que ignorou as câmeras de segurança e escalou o portão para furtar uma bicicleta. Segundo a polícia militar, o suspeito é um rapaz de 19 anos, um antigo conhecido dos militares pelo cometimento de furtos desde quando ele era mais jovem. Imagens do circuito interno mostram o momento em que o autor invade uma residência no bairro Cariru, em Patinga. Repare que no momento em que escalava o portão, ele ignora completamente as câmeras de segurança. Em seguida, após arrombar o carro que estava na garagem, o jovem aciona o botão do portão e sai tranquilamente com uma bicicleta avaliada em 5 mil reais que foi furtada da casa. Segundo a polícia militar, o vídeo ajudou na identificação do autor, que já é conhecido pela prática de vários furtos e roubos no município. Ele já é um velho conhecido nosso, já foi preso diversas vezes, diversas vezes. Inclusive, é interessante a gente citar que somente em 2024, esse ano, nós temos registrado sete ocorrências de furto, que é essa natureza que ele praticou na data de ontem, além de um crime de roubo, que é o roubo ainda mais grave, que há violência, quando há subtração, há violência. E ele tem esse registro também em nome dele, esse ano de 2024. Além da bicicleta, segundo a PM, também foram levados uma carteira com documentos, cartões bancários e dinheiro. Logo na sequência também, as equipes também iniciaram um trabalho para tentar ver se localizavam os objetos subtraídos. Ainda ele foi preso, ainda os objetos não foram localizados, mas a procura ainda continua. Durante o patrulhamento, a polícia militar conseguiu identificar o autor, que foi preso exatamente aqui nesta rua, no bairro Jardim Panorama, em Patinga. Somente neste ano, segundo a PM, foram sete furtos e um roubo praticados pelo jovem. Quando ele foi preso, ele foi preso ali naquela mediação, que foi ali na região dos motéis, ali do Panorama, que fica próximo a esse bar ali na Macapá. Segundo a PM, o autor tem 19 anos. Ele praticava furtos e roubos em Patinga desde quando era menor de idade. Após o crime, o jovem sempre se escondia em locais de difícil acesso, o que dificultava a prisão dele. Ele é uma pessoa que, toda vez que ele comete um crime, ele se esconde e procura locais difíceis, para dificultar mesmo, se encontrar. Teve uma ocorrência pretérita, que ele foi preso, e ele se omiziou ali no pontilhão de aço, lá no centro, em um alçapão, ele entra naquele local lá. Isso gerou uma dificuldade, um local de difícil acesso. Na hora que os militares, nessa ocasião pretérita, perceberam a presença dele, tiveram que entrar, de fato, lá naquele alçapão, que fica no interior ali da ponte. Então, ele é esse tipo de pessoa, que quando ele comete esses crimes, ele procura, de fato, se esquivar, se esconder. O que a gente não quer ver, né? E aí